é isso, tem muito a ver com o que a gente vai falar agora que é o ponto de se desafiar mesmo a gente já falou aqui um pouco sobre isso mas tu pode estar pensando tá beleza, entendi que me desafiar é realmente importante, mas como é que eu acho desafios? A gente já mandou aí o Frontend Mentor, que é um site que a gente indica muito pra quem está aprendendo front, pra criar sites do zero o Frontend Mentor te dá o layout ali, pronto, e tu cria todo o HTML, todo o CSS e JS sozinho, então é um site muito bom pra quem quer aprender programação, a gente não ganha nada do Frontend Mentor, infelizmente o Frontend Mentor paga a nós mas é um site a gente não ganha, mas mesmo a gente fala muito sobre ele, porque ele é um ótimo site pra quem quer aprender, e tu ainda pode pegar essas coisas que tu fez no site e colocar no teu GitHub já começar a construir um portfólio pessoal pra ti no mapa dev lá pra quem pra quem viu, né, pra quem participou pra quem baixou o mapinha tem o a gente recomenda, né tem tem passo a passo que a gente recomenda de programação front-end então sigam o mapa ali e entrem no Discord da Guilda também é bem importante pra pra pedir feedback mesmo, né dos projetos que vocês estão fazendo ver se vocês fizeram da melhor maneira possível o que que dá pra melhorar o que que tá bom, né então isso é muito importante esse ciclo, né que a gente fala estudo, desafio e feedback então é bem importante e também quando você tiver uma base melhorzinha, né busquem saber o que que as empresas pedem de habilidades técnicas e de testes técnicos habilidade técnica é programação, né HTML, CSS JavaScript React Angular View tudo isso são habilidades técnicas e testes técnicos são os testes que as empresas realmente geralmente pedem pra que tu faça, né numa entrevista lá numa quando tu tá concorrendo numa vaga de emprego, né então bem importante que tu tu saiba que existe isso primeiramente, né às vezes as pessoas não sabem nem que tem isso aí chega na hora e já dá um susto então, sim quando tu estiver participando de um projeto de um processo seletivo tu vai receber um teste técnico pra fazer muito provavelmente então vejam a nossa live sobre testes técnicos lá tem muita informação sobre isso as diferenças entre os testes técnicos quais são os principais testes técnicos que são pedidos e já comecem a estudar a partir disso são os testes que as empresas pedem pra te contratar geralmente é um projeto maior né vai ser consultar uma API e mostrar dados na tela ou fazer uma landing page pra quem não sabe uma landing page é um site uma página de um site inicial ali que tem serviços ou um produto e geralmente é uma landing page porque a pessoa cai ali tem todas as informações não tem outras páginas dentro tá então isso é bem importante também de vocês entenderem que tem tipos de testes técnicos diferentes e na nossa live lá tem bastante coisa sobre isso e porque ter projetos pessoais desses vai fazer vocês não travarem na hora de fazer um teste um teste técnico vocês já vão ter feito vocês já vão fazer saber como fazer e daí vocês vão conseguir tirar de letra muito provavelmente então e é básico é sempre os mesmos testes tá não não muda muito não eles não tem muita criatividade então isso é um ponto é uma vantagem pra vocês vocês pegarem esses projetos que a gente fala lá na live e fizerem eles vocês já estão meio caminho andado aí pra conseguir passar um teste técnico tá pessoal que tá mais avançado aí no javascript html css no chat que eu sei olhem essa live e tentem fazer os projetos que tem lá e ou se vocês já receberam um projeto pra fazer façam e deixem eles salvos aí no computador de vocês porque os próximos provavelmente vão ser bem parecidos com esses tchau tchau tchau